Bem-vindos ao canal Filmes em Resumo. Hoje vou mostrar a vocês um filme de ficção científica, romance e drama de 2016, intitulado Passageiros. Spoilers à frente. O filme começa no espaço sideral, com a nave Avalon no piloto automático, indo para o mundo colônia de Homestead II, durante um êxodo em massa da população da Terra. A tripulação e os 5 mil passageiros estão todos em cápsulas de ibernação para a viagem de 120 anos. Já se passaram 30 anos de jornada. A nave viaja através de uma tempestade de meteoros, e a energia é desviada para os escudos dianteiros, então a nave colide com um grande meteoro e a energia pisca, telas de alerta vermelho aparecem na área de controle, então rapidamente volta ao normal. Algo ruim aconteceu. Jim Preston, um engenheiro mecânico, acorda em sua cápsula de hibernação, com uma alegre voz de computador dizendo que logo eles chegarão a Homestead II. Ele é informado de que é normal sentir-se confuso e fraco depois de hibernar. A pulseira em seu braço é digitalizada e o computador o leva para a sua cabine, onde ele dorme. No dia seguinte, ele acorda, tenta decidir o que vestir para se encontrar com os outros passageiros. Ele vai a uma sessão de orientação sobre a vida como colono em Homestead, mas é o único ali. O animado instrutor gerado por computador não consegue entender sua pergunta sobre por que ninguém mais está lá. Jim vai para o sagom principal e não recebe ajuda do quiosque de informações. Ele encontra um escritório onde pode enviar uma mensagem para a Homestead Company, e é avisado que vai custar caro. Ele envia uma mensagem explicando que é o único que está acordado e precisa de ajuda, então descobre que esse passará 19 anos antes que alguém na Terra receba sua mensagem. Ele está sozinho. Jim encontra manuais para todos os equipamentos da nave. Ele estuda o manual sobre as cápsulas de hibernação, mas não consegue encontrar uma maneira de reiniciá-las depois que a pessoa acorda. Ele não pode entrar na área onde as cápsulas da tripulação estão para tentar acordar alguém para obter ajuda, e ele não pode entrar na área de comando. Sua pulseira não dá autorização adequada. Jim encontra o bartender robô Arturo, com quem ele pode conversar, mas o robô é programado para dar conselhos genéricos de bartender. Jim é um passageiro de classe geral com uma cabine básica, e ele invade uma suíte com comodidades mais agradáveis. Um ano se passa enquanto Jim usa as instalações de entretenimento da nave, mas sem outras pessoas, ele se torna cada vez mais solitário. Ele vai para uma área onde os passageiros podem colocar um traje espacial e sair com segurança amarrados à nave. Jim pensa em suicídio ao abrir a câmara de descompressão sem um traje espacial, mas se detém e corre para a área das cápsulas. Ele tropeça perto de uma cápsula com uma linda mulher dentro, Aurora. Ele estuda o perfil de passageiro que ela registrou antes de a nave zarpar. Ela é jornalista e está viajando para Homestead para ter uma aventura e aprender por que as pessoas escolhem ser colonos. Ele lê suas histórias e acha que ela é perfeita. Ele luta consigo mesmo para acordá-la, sabendo que isso a condenará a morrer na nave, mas ele não consegue suportar o isolamento depois de um ano sozinho, então ele manualmente faz sua cápsula acordá-la, escondendo-se antes que ela possa vê-lo. O mesmo programa de computador alegre acorda Aurora e a leva para sua cabine para dormir. Aurora acorda sozinha no dia seguinte e vai até o grande saguão, onde encontra Jim. Ele conta a verdade sobre há quanto tempo está acordado, mas não conta que a acordou. Ele pediu a Arthur, o barman robô, que não contasse a Aurora o que ele fez, e Arthur concorda. Aurora e Jim conversam diariamente, discutem o que pode ser tentado para consertar as cápsulas. Aurora nada, corre e começa a escrever sua história. Ela pergunta por que Jim deixou o planeta Terra, e ele diz que gosta de fazer e consertar coisas, e na Terra, as coisas são substituídas quando quebram e não são consertadas. Ele quer morar em uma casa que ele mesmo construiu. Seu plano era viajar para a colônia, passar um ano lá conversando com os colonos sobre por que eles deixaram a Terra e, em seguida, retornar à Terra. Aurora é uma passageira da classe ouro e usa seu status para obter refeições de café da manhã mais elaboradas, do que a autorização padrão de Jim dar direito. Depois de algum tempo se conhecendo, Jim convida Aurora para um encontro e ela aceita. Depois de comerem, ele a leva para a sala do traje espacial, e há dois trajes e os dois se vestem e saem. Ao voltar, Aurora fica animada e eles vão para a cabine de Jim e fazem amor. São felizes, têm sua rotina de exercícios, observando as estrelas, aproveitando as diversões e os restaurantes da nave. Mais um ano se passa e é o aniversário de Aurora, e Jim planeja uma surpresa especial, ele fez um anel para ela. Indo para o bar, Aurora diz a Arthur que ela e Jim não têm segredos e Jim concorda, sem perceber que Arthur interpreta isso como significando o que Jim disse à Aurora que ele acordou. Jim entra no banheiro masculino e Arthur diz à Aurora que boa escolha Jim fez ao escolhê-la para acordar. Aurora fica devastada e furiosa e diz a Jim para ficar longe dela. Uma noite, ela entra em sua cabine enquanto ele está dormindo e o ataca com socos. Enquanto ela está correndo, Jim usa o intercomunicador da nave para tentar se explicar, mas Aurora grita que Jim tirou sua vida. Enquanto tudo isso está acontecendo, a sala de controle recebe alertas de falhas do sistema com mais frequência com o passar do tempo. Jim e Aurora notaram pequenas coisas, como os robôs de limpeza com falhas no sistema. Já se passaram dois anos desde a colisão do meteoro. Um dia, Gus acorda e aparece no saguão, ele é o chefe da tripulação do convés e acordou cedo. As cápsulas de hibernação nunca falharam antes e ele explica que algo está muito errado. Sua pulseira os leva ao centro de comando, onde descobrem que o diagnóstico automático da nave falhou e eles precisam verificar cada convés manualmente. Enquanto Gus executa testes antes que isso possa ser feito, há uma falha grave de gravidade e Aurora quase se afoga enquanto está na piscina. Gus descobre que houve falhas em cascata e o computador pode fazer uma linha do tempo que mostra que a primeira falha foi dois anos antes. Gus determina que as primeiras falhas causaram desvios de energia para tentar reequilibrar a carga, mas a carga tornou-se muito pesada, causando cada vez mais falhas. A nave corre o risco de parar de funcionar no espaço, o que condenará toda a tripulação e passageiros. A área afetada primeiro foi a área do motor principal, mas eles terão que fazer uma inspeção manual para saber onde. Nesse ponto, Gus desmaia e Jim e Aurora o levam para a enfermaria e o colocam no scanner de diagnóstico automático médico. A necrose múltipla por todo o corpo e a morte é iminente, devido ao mau funcionamento da cápsula de hibernação. Ele veste seu uniforme e se prepara para morrer, e dá a Jim e Aurora sua pulseira, para que eles possam acessar as áreas da nave que precisam ir, para consertar as coisas. Na engenharia, Jim e Aurora encontram um buraco feito por um meteorito que passa por algumas áreas críticas. Quando eles abrem uma porta, Aurora é quase sugada por causa de um buraco no casco. Ela bloqueia com um tablet que Jim joga para ela, e Jim usa um selante líquido para selar ainda mais o buraco. A área pressuriza e eles aprendem que o escapamento do motor de fusão deve ser ventilado manualmente. O controle manual não funcionará, Jim tem que entrar em um traje espacial e sair para consertá-lo. Ele acaba tendo que entrar na passagem de exaustão para abrir uma aba, mas ela não fica aberta, a menos que dia mantenha aberta para que a ventilação manual funcione. Aurora, agora desesperada para não perder Jim, discute com ele pelo rádio, mas ela puxa a alavanca. Jim é empurrado para fora, sua corda se quebra e há um buraco em seu traje. Ele se despede de Aurora. Ela corre para vestir um traje espacial e vai procurá-lo. Ela recupera Jim, agarrando sua corda, mas quando eles entram, ele não responde. Ela o arrasta para a enfermaria, e o autodoc diz que Jim está morto. Aurora usa a pulseira de Goose e seu código de autorização para fazer a máquina ressuscitar Jim, e funciona. Ele está vivo, e ela está aliviada e muito feliz. Mais tarde, as coisas voltaram ao normal na nave. Jim trabalha no autodoc e diz a Aurora que descobriu que usando o comando-autorização, ele poderia colocá-la de volta em hibernação na enfermaria, mas ele estaria sozinho novamente. Aurora escolhe ficar acordada com Jim e construir uma vida com ele na nave, juntos. 88 anos depois, é o fim da viagem, e o capitão e a tripulação acordam e chegam ao grande sagom para descobrir que há uma árvore enorme, muitas trepadeiras e vegetação, pássaros voando e uma cabana. A voz de Aurora está lendo sua história para os passageiros, explicando como eles tiveram uma linda vida juntos na nave. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.